Mas eu trabalho em cima do meu lance, eu não trabalho em cima do lance do concorrente. Eu estou pouco me lixando para ele. O acesso do Listações E também, provavelmente, não vai precisar ir mais na agência. Eles estão vendo para fazer. Claro, você vai pagar o boleto, só que vai ter que ser tudo digital. Você vai lá, faz o cadastro digital, ele já emite um boleto com QR Code. Por quê? Porque se você pagar o boleto, vai demorar um dia para compensar. Se você colocar no QR Code, já libera imediato o seu acesso. Então, isso aí está vindo de modernidade também. Calfesp Back. Calfesp Back, não sei se aqui o pessoal atua, um problema que tem muito do Calfesp, o pessoal se perde, principalmente quem é fora do Estado, que ele fala assim, eu entrei aqui na unidade cadastradora e não estou localizando a minha cidade. Não, a unidade cadastradora é só quem vai validar o seu cadastro digital. A unidade cadastradora só vai validar aquele cadastro que você fez no portal. Outra coisa, tem o cadastro RC e o RCS. Eu tenho feito só o RCS. Por quê? O RCS não há a exigência de você incluir dados bancários. Bancários, não. Dados contábeis. Já o RC, você precisa pegar e colocar todos os dados digitais, os dados contábeis da empresa. Então, os dois maiores problemas é o cadastro RC e RCS, que a pessoa se perde no qual fazer, e na unidade cadastradora. Portal de Compras Públicas, não tem segredo. BLL, BBM.net. BBM.net, eu sempre gostei muito dele, não sei quem atua. Pessoal, quem atua no BBM.net aqui? Você configurou lá de um jeito que você não dá lance, você não digita o lance, só dá o Enter. É, então tem isso aí. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é bom que vai deixar gravado. Pessoal, as empresas de software de lance, o Guilherme vai ter, está preparando isso aí, eu acho que todos os portais vai ter seu robozinho. Vai acabar esse negócio do Enter. Eu falo o Enter para mim lá, ficar no manual, fazendo, algum colaborador. Agora, vamos lá, deixa eu falar de um portal. Quem já atuou no Licita Mais, o portal, acho que é Licita Mais. Esse portal, pessoal, me surpreendeu. Por quê? Eu fui configurar um cliente nosso, que já prorrogou, é um portal que está usando muito em Minas. Eu fui configurar um cliente nosso, e daí eu liguei no suporte, que vocês acham que a gente não tem dúvida. Tem dúvida e liga. Liguei lá, o rapaz me atendeu muito bem. Daí eu falei assim para ele, esse valor eu ponho aqui, tá? Aqui, era 426 mil, alguma coisa assim. E aqui? Ele falou assim, aqui você vai colocar o valor mínimo que você quer. Eu falei, para quê? Ele falou assim, que a partir do momento que você colocar o seu mínimo e der salvar, quando o pregão começar, você não faz nada. O próprio sistema vai dar os lances, vai dar os lances, e ele vai terminar. Eu falei, rapaz do céu, porque eu tinha lido na lei, Ana, isso na lei fala desse robozinho que vai ser liberado nos portais? Porque eu lembro de ter visto isso. Só na dispensa? Tá, mas eu imaginava que ia sair no pregão também. E ele falou assim, não, com a nova lei nós já modernizamos o nosso site, então o que acontece com isso? Ainda brinquei com ele, falei assim, mas como que vai funcionar para essas empresas de software de lance? Porque se os portais vão fornecer, né? Mas eu vejo assim, eu já falo há algum tempo que eu acho que isso não vai demorar muito, que todas essas plataformas vão ter esses robôs onde a gente vai fazer o quê? Vai juntar, praticamente, nas plataformas, você já vai ter sua documentação, você vai pegar aquele pregão, colocar só o seu valor, talvez marca o fabricante, colocar seu mínimo, e depois acompanhar o resultado que deu. Então, mas é assim, eu também não era fã do software de lance. Quando eu comecei a usar, eu comecei a crescer e faturar mais. Talvez pode parecer bobo para quem faz, mas eu trabalho em cima do meu lance, eu não trabalho em cima do lance do concorrente. Eu estou pouco me lixando para ele. Eu estou trabalhando em cima... Eu assim, no primeiro momento, eu vou analisar qual é a... o tanto que ele está dando de lance. Tipo, ele está tirando 5, 10, 1 mil, 1 mil reais, 1 real. Então, eu vou acompanhando. Depois que eu peguei essa rotina dele, aí eu vou trabalhando em cima, eu já deixo o meu lance pronto e vou dando em cima. Rapaz, é só vitória, graças a Deus. Eu vejo assim, é estratégia o negócio. Você, ontem quem falou aqui? Eu não lembro quem falou. O negócio, o segredo do negócio é o edital. Não é preço. Não é nada disso. Lê o edital, seguiu exatamente o edital. Daí sim, você precisa de estratégia na hora do lance. Mas não precisa ganhar. Fica bem classificado. E se você entender o edital, o seu concorrente, na maioria das vezes, não entende. Você vai lá e vai desclassificando. E hoje, o negócio está sendo tão legal. O que eu falo legal? Os pregoeiros estão se capacitando de um jeito que você não precisa nem esquentar. Ele mesmo vai lá, desclassifica, chega de você. Pessoal, esse pregão desse portal, licitar mais, licitar mais, eu vou fazer ele transmitir ao Vim, mas só para os meus alunos lá, nesse primeiro momento. Porque eu nunca... Eu não tinha visto ainda. Você chegou a participar? Desse jeito, né? O meu só... Como que eu participo? Os outros falam assim, você participa de tudo? Não, eu participo daqueles clientes que precisam participar nesses portais e me contratam.